Os caras fizeram isso Mas foi nesse meio aí que tu tava no Fantasmão Que tu chegou a época, trabalhou mais Mais canário, né? A gente até já conversou sobre isso Mas é bom tu reforçar Sim, eu tinha Eu cheguei lá em Salvador e eu queria Cara, eu era do interior Moleque do interior, não sabia nada De periferia, de favela De nada E eu queria fazer parte daquele meio Porque eu queria cantar pagodão Música do gay também, né? Eu já fazia backing vocal E aí, pô, não existia ninguém Mais Gueto, mais favela que Igor Canária Né? E E aí eu Peguei e, pô Ele fazia questão A Lucy e o E o Beto Não sei se é Beto, esqueci A galera da Produtora deles gostavam muito que Andava comigo porque Por mais que eu andasse só com Os caras loucão Da cabeça Mas eu era um cara Extremamente Correto Por quê? Porque eu sempre tive uma mãe muito Muito correta ali comigo Muito Sem entrada ali, né? É Me trazendo sempre pro eixo ali Então Cara, eu Passava a noite inteira sem beber Um álcool Até por isso que eu dirigia O carro dos caras Assim, pra poder levar Tipo, eu até contei isso uma história Uma vez Tipo, eu era meio que um motorista De Canária, né? É Na época, tipo, eu fazia o papel do amigo Do motorista da rodada, né? Eu era o amigo que, tipo assim, pô Que ele gostava de ficar até de manhã E aí pegava e levava Levava os meninos em casa Aí isso aconteceu algumas vezes Acho que umas três, quatro vezes É E eu lembro que tinha uma Uma dois Uma três, não sei Um Audi na época E aí eu Eu E aí falava Fiquem tranquilos Levava os meninos lá E ficava com ele Levava ele depois E aprendi muito Eu falo que A música pra pular brasileira, né? Que é a música da Bahia É uma coisa que todo artista Todo artista tem que ter Né? Todo artista tem que Forró e O axé ali O pagodão Tem que Tem que aprender, velho Não tem jeito E naquela época ali Que tu Andava com o Canário Meio que trabalhava com ele O que que tu levou de positivo Pra tua vida, assim? Qual a lição que tu levou Pra tua vida, em si? O que que tu aprendeu, assim? Tanto na tua vida Vida pessoal Como na vida artística Cara, eu aprendi Muita coisa Primeiro que Você ser líder Ali Das pessoas, né? Aquele De como você De como você Ser um Ponta de lança, né? Como dizem os E eu vi, assim O Igor Ele não fazia muito esforço Pra ser Um cara amado Um cara querido, não Ele já era naturalmente Ele era naturalmente Eu lembro que uma vez Eu lembro que uma vez Eu fui na Eu fui na Dentro da periferia Dentro da favela mesmo Pô Entrei de carro Num Peugeot É Eu tava Eu tinha uma Tinha uma namorada De Fortaleza E a menina morava Na Itália E Fortaleza Itália e Fortaleza Ficava naquela É E aí uma vez Eu fui lá Fui lá ver O Igor Nessa periferia E eu entrei Com um farol ligado Um farol alto E tal E aí Pô Os caras mandaram Baixar E me abordaram Ali E eu lembro bem Que eu Com o Igor Um cara Extremamente respeitado Ali Depois os caras Foram pedir desculpas A mim E tal Pô Isso é doido Tipo Tipo Porque Mas eu Pô Eu Tava numa via Né Eu não sabia E pô Na época Eu realmente Não sabia Assim Eu Acho que Eu poderia ter Também com um farol baixo Ou pelo menos Deixado o carro Lá embaixo E pedido pra ele me buscar Realmente Tinha 18 anos de idade Era extremamente verde Mas Mas são as coisas Que acontecem Na vida da gente Que a gente Que a gente Lembra que Deus É maravilhoso Sempre foi maravilhoso Na vida da gente Porque a gente Tá aqui Continua aqui E eu lembro Dessa história Que foi muito Mas Tudo isso Foi muito Enriquecedor Né Porque a gente Vai aprendendo A gente vai Vendo a realidade Né Hoje a gente Vive numa bolha Né Que é aqui Mas a gente Sabia que a realidade A gente tinha um Brasil Que é Realmente Que realmente Precisa ser Visitado Precisa Que as pessoas Entendam A realidade De cada lugar Né E E E quando você Fala com o público C, D, E Tipo E você vai Até o final Do alfabeto Assim Você vê que as realidades São bem diferentes E eu era um menino Do interior Querendo Estar inserido ali Naquela realidade De capital De periferia De E aí Eu colei Com os caras Com os caras certos Que era Na época O Igor E o Ed Dois grandes Dois grandes ídolos E na época Todo mundo queria Estar do lado E na época Todo mundo Os caras queriam E tanto que A gente fez As três forças Não sei quem lembra As três forças E eu Eu trabalhava ali Com os dois Maiores Assim Da periferia E tinham me inserido Ali naquela Eu falava Pô O que que eu tenho Que fazer aqui Eu tenho que Gerir A gestão Eu tinha que fazer Uma gestão De Uma gestão De personalidade Ali dos dois Porque pô Dois Pontas de lança E eu tinha que ser O dez ali Lançando pra 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 eles Marcarem gol Né Então eu Beleza Já sei que eu vou ter que Cuidar da produção Eu vou ter que Compor E deixar os caras Marcarem gol Né